Olá, artes, escola de especial, família, music, bandagas E aí, que eu não me lembro, que eu não me lembro E aí, que eu não me lembro Música Seu dia, eu sei, matamu Beribu de kata, maafu tak terlambar Hati terlanjur, terlutar Semana tu, coba, tak terus mencari Jalan untuk melakukmu Walau ku tahu semua, ya sia, sia Ku sadar cintamu, kelahir bukan untukmu Terima kasih Obrigado por assistir 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 Obrigado por assistir